Vamos viver esse amor Não é coisa de momento Todos sabem que eu te amo E é mais que cem por cento A cada passo que me afasta do seu coração Eu sinto a terra se abrir, me sinto sem chão E o seu tempo não me deu tempo E ao mesmo tempo lhe tirou das minhas mãos Você agora que não vive mais sozinha Só me quis de mentirinha Parece que me esqueceu Mas se quiser Não dê mais seu tempo ao tempo Me ligue a qualquer momento Que o meu corpo perde o seu A cada passo que me afasta do seu coração Eu sinto a terra se abrir, me sinto sem chão E o seu tempo não me deu tempo E ao mesmo tempo lhe tirou das minhas mãos Você agora que não vive mais sozinha Só me quis de mentirinha Só me quis de mentirinha Parece que me esqueceu Mas se quiser Não dê mais seu tempo ao tempo Não dê mais seu tempo ao tempo Me ligue a qualquer momento E o meu corpo perde o seu Você agora que já vive mais sozinha Você agora que já vive em outros braços Eu não sei o que é que eu faço E o meu corpo quer o seu Mas se quiser Não dê mais seu tempo ao tempo Me ligue a qualquer momento E o meu corpo quer o seu E o meu corpo quer o seu E o meu corpo quer o seu